Olá, entrevista com o treinador Argel Flux. A primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Argel, uma derrota. Porém, sai satisfeito com a postura da equipe, lamentando apenas com o resultado? Não, no primeiro tempo não conseguimos jogar uma boa partida. O adversário nos colocou em dificuldade. Não conseguimos sair, não conseguimos agredir muito o adversário. Com o passar do jogo, fomos se soltando um pouquinho. A partir do momento que nós empatamos o jogo, nós começamos a entrar na partida. E pelo segundo tempo, a gente poderia ter buscado o resultado de empate, pelo que a equipe produziu no segundo tempo. Quando estava 1x1, o Fabão teve uma chance clara para fazer o 2x1. Depois de nós tomar o 2x1, é um lance meio duvidoso. Parece que está impedido, não está. O VAR está ali para trabalhar. E tivemos um lance com o Edgar para poder fazer um empate novamente 2x2. Depois tivemos um lance claríssimo com o Richard, também para fazer o 2x2. Então, a gente lamenta pelo segundo tempo. O segundo tempo, a equipe fez uma belíssima partida. O resultado não condiz o que foi o jogo, principalmente no segundo tempo. Mas não dá para a gente lamentar muito, não. É um jogo difícil, um jogo complicado aqui contra o Mirasol. O Mirasol vem trabalhando já há 2x3 anos junto, com a base montada. Mas gostei muito da postura do time, principalmente no segundo tempo. Fizemos gol de bola parada, a gente trabalha muito o escanteio. Um grande gol do Neto. Poderíamos ter feito 2x1 com o Fabão. Então, do modo geral, gostei muito do segundo tempo. Agora é recuperar todo mundo e se preparar para a decisão que nós temos aí, domingo, contra o São Caetano. Pergunta agora do Jorge Luizos da TV Tati. Argel, por favor, fale sobre a arbitragem. E pense falando sobre o pênalti marcado contra o Botafogo. Eu não tenho nada para falar sobre a arbitragem. O árbitro, ele começou desde o começo do jogo. Não dá falta nem para um lado, nem para o outro. Não sei se foi pênalti, se não foi. Não sei se foi impedimento, se não foi. Nós não vemos aqui jogar contra a arbitragem. Nós vemos jogar contra o Mirasol. Então, nós temos que lamentar. É o segundo tempo. As chances que a gente perdeu no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Mirasol. O Mirasol agrediu mais. E o segundo tempo, principalmente, o melhor momento que a gente estava na partida, 1x1, acabamos tomando um gol. E aí, depois, tivemos duas ou três chances claríssimas para fazer o empate novamente. Não se entregamos, não recuamos o time, pelo contrário. O Renato entrou muito bem na partida, com bastante opção para jogar. Gostei do John. O John entrou bem, jogando depois na dele. O Vinícius entrou bem também. O Marlon entrou bem. O Edgar teve a chance também para fazer o gol. Brigou. O Neto já estava bastante desgastado, como o Luqueta. Então, não dá para a gente reclamar do árbitro, não. Nós temos que reclamar da gente, que não conseguimos fazer os gols no segundo tempo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMO. Argel, Vitor Ramos, seu capitão, foi um dos estados do time. Fala sobre ele e seu contrato vai ser dia 30 do 5. Você já conversou com a diretriz do Botafogo a respeito disso? Não, nós não temos que pensar agora em encerramento de contrato, coisa parecida. Nós estamos brigando ainda contra o rebaixamento. Então, agora não é hora para decidir contrato. Se vai ficar, se não vai. Nós temos que pensar e focar no jogo de domingo contra o São Caetano, que é um adversário direto nosso, um adversário de qualidade, que a gente tem um respeito muito grande. E a gente sabe que vai ser jogo duro. Então, nosso foco nesse momento é o jogo de domingo contra o São Bento. E aí, depois que acabar o campeonato, sim, a gente vai sentar e vai conversar com os jogadores que acabam o contrato, alguma coisa parecida. A prioridade sempre é a do clube que o jogador está. Então, a gente vai lá na frente tratar disso. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Não, para mim não. Não, para mim não. E nesse momento, nós não podemos contratar ninguém, nós não vamos liberar ninguém. Então, são notícias de renovação de contrato, notícias de jogadores que estão sendo pretendidos por outra equipe. E isso, para nós, não importa. Para nós, só vai importar o dia que acabar o campeonato polista. Então, ninguém entra e ninguém sai nesse momento. Só se aconteceu alguma coisa em disciplina, alguma coisa, que eu duvido até pelo grupo que tem aí, um grupo comprometido, jogadores altamente profissionais. Os jogadores estão dando muito. Então, essas notícias aí passam longe da gente. Nossa preocupação, nosso foco, nossa recuperação para os atletas hoje é pensar no próximo jogo já de domingo. Nós temos duas finais, essa é a grande verdade. Temos dois jogos em casa que são duas finais. Que aí sim, daqui a pouco, a gente pode estar numa situação diferente. Então, nesse momento, a gente está brigando com a faca no pescoço, brigando para a permanência na primeira divisão do campeonato polista. Pergunta agora do Geraldo Neto, da IPTV. Argel, o Botafogo, na base da raça, que é a característica das equipes que você comanda, jogou de igual para igual. O Botafogo teve chance de sair com um empate que fosse, mas, inclusive, oportunidades claras, os jogadores não aproveitavam. Quando assumiu o time, houve muita expectativa da chegada de um homem em referência na frente, o oleador. Essa peça não chegou. O quanto isso pode atrapalhar no planejamento e nas pertenções do Botafogo na esporta? Não, isso aí é uma coisa normal para a gente. A gente vai tratar com os jogadores que estão aqui. Não acham que o nosso time só é a raça, só a motivação. Só a raça, só a motivação, Neto. Não ganha jogo. Isso é trabalho, isso é estratégia de jogo, isso é organização. Nós não criamos no segundo tempo, por acaso, na base da raça, na base da loucura. Não, não é dessa forma que a gente trabalha. Futebol não é assim. Não, nós somos uma equipe organizada, que sabe o que faz. Fizemos um gol de bola parada, que já era para ter feito contra o Palmeiras. O Vitor Ramos podia ter feito. O Neto acabou fazendo. E o Neto tem cumprido. Estou muito satisfeito com o Neto. O Neto fez... Eu fiz quatro jogos, o Neto fez dois gols. É o que o Centro Avan está fazendo. Então, estou muito satisfeito com o Neto. Demos a oportunidade hoje ao Edgar. O Edgar entrou, teve a chance. Demos a oportunidade ao Magno. Para o Magno entrar, mostrar o seu trabalho. Seguramente, domingo, a gente vai ter à disposição o Rafael Marques. Vamos levar, dar a oportunidade. Então, a nossa equipe é uma equipe organizada. A gente criou, a gente envolveu o adversário, a gente teve volume. A gente conseguiu jogar da linha de fundo, cruzamento. Colocamos o adversário em dificuldade. Não se entregamos. Porque, geralmente, quando a equipe tomou 2x1, da maneira que a gente foi, parece que a equipe baixa a cabeça, se entrega. Não, pelo contrário. Depois do 2x1, nós tivemos duas chances claras. E o Mirasol só se defendeu depois disso. Tivemos uma chance claríssima com o Edgar, claríssima com o Richard. Então, estou muito satisfeito. Nós não temos que lamentar aqui, não. Nós não achamos jogadores dentro do que o clube podia pagar. Nós temos um orçamento. E cabe a mim resgatar esses jogadores. Nós estamos resgatando. O Neto não fazia gol, agora já fez dois. Hoje fez um grande gol na cabeçada. Coisa mais linda. Então, vamos recuperar todo mundo. A confiança é total nesses jogadores aí. E se preparar para o jogo de domingo. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, da Ingerú. Arxel, boa noite. Estão quatro jogos para o fim da fase. E o time vem crescendo de produção. Qual era o nome do Botafogo para evitar o rebaixamento? Posteriormente, para classificar. Já que nesse momento é possível vencer mais duas hipóteses. Bom, vou falar de novo. As pessoas querem falar em classificação. A gente não fala aqui internamente em classificação. Nós temos que entender que há quatro jogos atrás, nós era a lanterna, a pior defesa do campeonato. Ninguém acreditava no Botafogo. Então, esses jogadores deram a volta por cima, trabalharam, assimilaram. Nós organizamos o time, demos um padrão à equipe. Hoje nós colocamos um jogador, coloca outro. O jogador entra bem. Nós colocamos um sistema de jogo. Hoje nós jogamos no 4-3-3. Depois voltamos para o 4-2-3-1. Os jogadores assimilam. Então, nós não podemos pensar. Nós nunca pensamos na classificação. Nós precisamos fazer 11 pontos. Então, nós não podemos pensar nos quatro jogos, não. O nosso foco é o jogo do São Caetano. Esse é um jogo que vale seis pontos para a gente. Certo? Depois nós vamos pensar no São Bento. Então, primeiro, esse jogo é exclusivamente para a gente buscar dar um passo a mais na nossa salvação no campeonato. Nunca a gente falou em classificação. Nós estamos com o pé bem assento no chão, com humildade, com seriedade, fazendo o nosso trabalho, sabendo a dificuldade que é o Campeonato Paulista. A gente sabe que o Campeonato Paulista é muito difícil. Então, nós temos que pensar jogo a jogo. E esse próximo jogo é um jogo decisivo, um jogo de seis pontos que a gente tem aí contra o São Caetano, que é uma boa equipe, uma equipe perigosa. empatou o último jogo jogando com um jogador a menos na casa do São Bento. Então, a gente sabe que é um jogo duríssimo que nós temos no domingo. E é pensar nesse jogo de domingo, pensando jogo a jogo. A última pergunta vai para o senhor Edo Neto, do Biscote. Argel, enquanto começa a atrapalhar seu elenco essa sequência de jogos desde a retomada, já tem algum plano de começar a alterar a formação que você tem mantido no jogo em função de fadiga nos quartos? Não, não. Nós não vamos poupar ninguém. Nós não podemos dar o luxo de poupar um jogador. Não. Nós temos que ir no limite agora. E se tiver uma lesão, paciência faz parte do futebol, são ossos do ofício, aconteceu, a gente ficou triste com o Dudu, perdemos um jogador importante, mas acontece. Pode acontecer uma lesão muscular, pode acontecer uma lesão de trauma, pode ter um cartão amarelo. Então, nós temos o grupo, nós vamos usar o grupo. Então, os jogadores têm aguentado bem o ritmo, o time tem jogado muito, tem corrido em uma intensidade muito alta. Hoje, novamente, a equipe correu muito, novamente, deve ter batido aí 10 km de volume. Então, isso nos deixa felizes. Agora é recuperar todo mundo e mexer o mínimo possível na equipe. A gente vai mexer na equipe se você tiver um cartão, tiver uma lesão, uma estratégia de jogo. Agora não, agora nós jogamos dentro de casa, não precisar se expor um pouquinho mais, vamos ter que colocar uma equipe um pouco mais técnica. Hoje, nós mudamos um pouco. Primeiro tempo, jogamos no 4-3-3. Seguramos o Renatinho, para o Renatinho entrar no segundo tempo e pegar o adversário cansado. E aí, o Renatinho entrou e bagunçou com o jogo. O Renatinho entrou muito bem na partida. Deu dinâmica, apareceu. Deu passe para o gol, chegou. Bateu falta, bateu escanteio. Foi todo aquele Renatinho que a gente espera, que a gente gosta. Então, agora nós vamos traçar uma estratégia aí, mas não vamos poupar ninguém, não. Nós temos que jogar com o que a gente tem de melhor nesse jogo aí de domingo. Oxalá que a gente tenha de volta o Rafael Marques, que é mais uma opção de frente. Não precisamos usar tudo as armas que a gente tem. Não, não. Não. Não.